Música Olá, festa na região, festa no Campos e elas chegam também aqui na TV Campos. Veja a confraternização que a Semana Cultural Italiana promove em Vale Vênica. E ontem foi o aniversário da TV Campos. Hoje nós vamos mostrar o dia a dia de quem divulga as notícias da Universidade. Tudo isso do Jornal da PSM começa agora. Música Semana Cultural Italiana de Vale Vênica recebe diariamente milhares de visitantes. A grande atração é o jantar típico que apresenta um cardápio especial a cada dia. E a jornalista Naquele Rubim esteve por lá para ver como é que é preparado esta grande festa. O trabalho começa cedo na cozinha do vale. Na verdade, não para nunca. Durante o dia, as equipes preparam o cardápio do jantar. Tem quem cuide do risoto, da carne, das saladas e dos pães e cucas. Na padaria, a equipe passa o dia produzindo. E à noite, é a hora de levar para o forno cerca de 190 cucas que são preparadas diariamente. A receita, que atravessa gerações, exige 12 dúzias de ovos e 100 quilos de farinha. E também a disposição, ingrediente e companheira inseparável dessas mulheres que viram à noite produzindo as delícias da culinária italiana. Dona Vivalda, 70 anos, trabalha desde a primeira edição do festival. Além de cuidar da padaria, ela chefia a organização das equipes. São 29 anos dedicados ao preparo dos pratos da Semana Cultural. Não sei se é a comida, se é o tempero, não sei o que. O pessoal vem cada vez mais. Antes era pouca, 150, 200, 300, depois foi para 500, depois foi para mil. Agora, duas mil pessoas, não é fácil de fazer comida. Mas eu acho que foi da beleza do vale, da música. Atraiu o pessoal e vem. No começo tinha panelas pequenas, tudo pequeno. Aí a gente foi adquirindo coisas maiores e sempre... E também aqui abrindo espaço, porque o espaço nosso era pequeno. Mas assim, é com alegria. A gente não vê ninguém cansado, ninguém dizendo isso, aquilo. Todo mundo alegre, feliz, contando piada e rindo. Então eu passo o dia e o dia seguinte torna a mesma coisa. Diariamente, são servidos 2 mil refeições. Cerca de 190 trabalhadores dividem-se nas tarefas de organizar a cozinha, preparar os alimentos e levá-los até a mesa de quem vem para contemplar a alegria e o sabor da cultura italiana. Acabaram. O que houve ali? Acabou? Acabou o bifo. Hora de comemorar, então. É, hora de comemorar. O Festival do Inverno em Vale Vene traz diversas atividades todos os dias. Veja agora a programação para o próximo fim de semana. Nesta quinta-feira, dia 31 de julho, segue a programação do 29º Festival de Inverno da UFSM. Ao meio-dia, tem a apresentação dos alunos no recital. A entrada é franca e aberta para toda a comunidade no seminário. A apresentação acontece no seminário. Às 7 horas da noite, é a vez dos professores se apresentarem no recital, que é aberto para todos que vêm prestigiar o Festival de Inverno aqui em Vale Vêneto. Paralelo a isso, tem o jantar italiano, que acontece às 8h30 da noite. Nesta quarta-feira, é a vez da noite do porco. Também, você vai poder prestigiar a apresentação musical com o Júlio Saldanha e o grupo Os Quatro Ventos. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Os locais de provas do vestibular EAD 2014 da UAB UFSM para o segundo semestre já estão disponíveis. Os vestibulandos podem consultar o seu local de prova acessando o portal do aluno no site da Copérbis. Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone 32208170 ou pelo e-mail falecom.com.ufsm.br. Vamos agora para um rápido intervalo. Em seguida, confira como são os bastidores da TV Campus. Olá, estamos de volta. Olha, e ontem a TV Campus comemorou de 19 anos. Ela foi criada em 1995 pelo cineasta Sérgio Descidas Brasil. São 19 anos de histórias, produções que retratam o dia a dia da nossa universidade. E hoje você vai conhecer os bastidores do trabalho da equipe que leva ao ar as notícias dos campi da UFSM. Confira a matéria da Ana Kelly Rubim. E nós estamos aqui no décimo andar do prédio da reitoria, onde funciona a Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Nós temos aqui três veículos. A TV Campus, a Rádio Universidade e a Agência de Notícias. Vamos lá conhecer então a TV Campus? Vem comigo. Bom, aqui então a sala da TV Campus. Como a gente pode ver, nós temos aqui a sala da direção e da vice-direção. E esta é a sala da redação. E a gente vai conversar um pouquinho com quem está aqui trabalhando nesse momento. Nós temos aqui a Débora, que é a nossa diretora de produção. Olá, Débora. Olá. Bom, Débora, como é que é o dia a dia então de um diretor de produção aqui da TV Campus? Pois é, a gente costuma brincar que a correria é habitual, a gente sempre tem muita coisa para fazer, é natural. Mas também precisa ter muito contato por telefone, pessoalmente com as fontes, ser ligado, né? Tudo que acontece na universidade fica por dentro. Então, por isso a gente precisa ter muito contato com as pessoas. Essa parte do social, particularmente, eu adoro. Então, acho que vale muito a pena. É um trabalho que é muito corrido, como eu tinha dito, mas também é muito prazeroso, assim. É, e o teu dia a dia aqui, né, Débora? Ligações, consulta de e-mail, orientação da equipe, tem tudo isso para fazer, não é? Claro, tem tudo isso. E ao mesmo tempo também em contato com os alunos, com os colegas servidores e com o pessoal que é da agência de notícias também e da rádio. Eu acho que tudo isso é um cotidiano bem interessante, porque a gente tem muito contato entre os colegas e com os alunos também. Certo, Débora. Obrigada, então. Bom, aqui, como vocês podem ver, né, a sala da redação, computadores, os alunos vêm pra cá, produzem os seus textos, fazem as suas pesquisas. Esse ambiente fica integrado, então, aqui na redação. E aqui ao lado, a sala da edição. Vamos conferir. Onde acontece toda a finalização do material que é capturado na rua e trazido pra cá, então, com os repórteres, pelos repórteres e pelos cinegrafistas. Nós vamos conversar aqui com o Laude, que é um dos nossos estudantes, estagiários aqui. Temos também o Maurício Fanfa, que também é um dos nossos estagiários da parte de edição. A gente vai conversar com eles pra saber como é que é a experiência do dia a dia. Laude, então, como é que é ser repórter aqui na TV Campos? É muito bacana, assim. É uma experiência muito, muito legal mesmo que a gente tem durante a graduação aqui na universidade. Eu tô aqui, vai fazer dois anos e meio, quase três anos no final do ano. Entrei como voluntário, já tô como bolsista. E a gente faz muita, muita coisa aqui. Além de produzir, editar e também fazer reportagens, a gente aprende muito com programas ao vivo, programas especiais também. E aprende muito com vocês, né? Com os profissionais já que estão aqui na TV há algum tempo. E é uma experiência muito, muito legal que com certeza a gente vai levar pra vida profissional mesmo. Já saí um pouco profissional daqui. Certo. Tu tem mais um período ainda pra ficar aqui na TV Campos? Tenho, né? Agora tô na metade, aliás, tô no começo já do último período, tenho TCC pela frente, mas vou ficar até o final, né? Porque eu acho que a experiência com a TV aqui, ela é muito importante e eu tenho mais pra aprender ainda. E, nossa, é incrível, muito legal mesmo. Certo. Obrigada, Laude. Bom, o Laude é um dos exemplos, né? Dos alunos, de vários alunos que já passaram por aqui durante toda a sua graduação, aliando as provas, aliando os trabalhos, os horários puxados da graduação, também com o estágio aqui na TV Campos pra aprender um pouquinho mais. Bom, o Fonfa também está aqui, que é um dos nossos editores. Fonfa, como é que é trabalhar com a edição, o dia a dia aqui na TV Campos? Bom, o dia a dia aqui na TV Campos da edição é basicamente a gente recebe o material gravado pelos câmeras, como por exemplo esse, os roteiros elaborados pelos repórteres e a gente trabalha pra unir todas essas mídias no produto, que seria a matéria, a reportagem ou o programa da TV, que vai ao ar depois na TV. É basicamente onde as coisas se transformam no que a gente realmente vê, né? Porque antes disso a gente tem um material bruto, né? A gente trabalha, a gente lapida esse material bruto e faz dele a matéria que vai ao ar. Fonfa, agora nós temos aí ilhas digitais, né? A edição pode ser mais rápida, mais ágil. Como é que é trabalhar com toda essa tecnologia a favor? Bom, eu tenho certeza que é muito mais fácil do que 19 anos atrás, né? Eu imagino que quando a TV Campos surgiu, trabalhava-se com fita, fazia-se edição linear. E isso era uma tecnologia que provavelmente muito mais custosa e realmente caracteriza fazer uma... emitir sinal da televisão 24 horas por dia e etc, há 19 anos, era uma coisa muito mais complexa, né? Hoje em dia a gente tem softwares que permitem que a gente trabalhe de uma forma não linear, ou seja, a gente trabalha primeiro a locução, depois a gente trabalha a passagem do repórter, a gente consegue cortar a entrevista e se não ficou muito bom, a gente consegue colocar uma outra fala, a gente consegue tirar uma fala e assim acontece a mágica da edição, né? Valeu, obrigada. Então, Fonfa, bom, aqui também o Juvan, que é um dos nossos câmeras, nós vamos conversar com ele, Juvan, como é que é o dia a dia, então, aqui de um câmera na TV Campos, um cinegrafista, né? Que tu tens anos de história trabalhando como cinegrafista. Isso, mais precisamente de 34 anos e eu sou do tempo da câmera com fita, do tempo da gravação, da captura analógica. Agora eu fiz essa transição para o digital, mas só tem vantagem, é o tamanho do equipamento, a praticidade, os recursos aumentaram, a sensibilidade das câmeras aumentaram muito, então nós temos hoje condições de gravar com pouca iluminação, com mais qualidade e todo esse tempo que eu trabalho, eu sempre sonhei, sonhei em ter uma câmera que fizesse tudo isso que essas câmeras fazem atualmente, que é gravar num cartão, que é prático. Antigamente, quando eu gravava com a primeira câmera da minha vida, a fita era do tamanho de uma câmera atual, né? Então mudou muito. Mudou para melhor? Para melhor, com certeza. E o dia a dia nosso aqui é corrido, mas é gostoso, eu costumo dizer que é meu vice, meu ofício e meu exercício. Certo, então, Juva, obrigada. Bom, e agora nós vamos conhecer um pouquinho o trabalho da sala aqui ao lado, vem comigo. Bom, e agora a gente vai entrar aqui na sala do suíte master e conhecer um pouquinho também como funciona o dia a dia nesta sala que costuma colocar no ar os programas, né? A gente vai conversar com o Dario, deixa eu passar para cá então. O Dario é o nosso suíte master, já está aqui. Aqui são feitos os cortes do jornal e dos programas que são gravados no nosso estúdio principal, que fica aqui ao lado e que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Bom, Dario, como é que é feito esse trabalho? Então, aqui nesta parte, que é a parte dos cortes, e também aqui ao lado a gente coloca, costuma colocar no ar, né, os programas. E é você que faz esse trabalho. Sim, quando nós temos aqui, como está acontecendo agora, a gravação, nesta mesa aqui a gente corta entre uma câmera e outra, acompanhando onde ele está falando, ali a gente controla o áudio, e daqui vai para a máquina ali atrás, onde tem o programa do exibidor que faz a gravação em arquivo digital. E, além disso, aquela máquina também tem a função de transmitir, de colocar a transmissão final para fora. Bom, é um trabalho de muita atenção, né, Dario? Porque aqui nós temos três câmeras e, no final, o quarto monitor que nos mostra, no caso, a imagem final que o nosso telespectador vai ver, né? Os cortes são feitos ao vivo, né? Então, tem que ter muita atenção para fazer isso, não é? É, exatamente. A gente tem que estar sempre ligado no que ele está falando e para onde ele está olhando, para onde ele vira, a gente tem que acompanhar ele com a câmera. É bom. Todos os dias, pela manhã, o Dario faz esse trabalho aqui com o jornal da UFSM, nesta sala, né? E depois, durante o dia, a parte da programação. Então, como a gente pode ver, são vários computadores e tem todos os equipamentos aqui, horário de Brasília e tal, para sincronizar, né? A gente poder colocar no ar os programas na hora certa e manter a grade de programação da TV Campus. Obrigada, então, Dario. Agora, a gente vai conhecer o estúdio principal e saber como é que é gravado, né? Como é que funciona esse estúdio, que é o nosso estúdio principal, onde são gravados os programas e também o jornal da UFSM. O nosso apresentador, o Jair Alain, está ao vivo aqui ao lado, gravando agora o jornal da UFSM. A gente vai interromper, vamos lá? Bom, esse, então, é o nosso estúdio principal, onde são feitas as gravações. E está aqui o nosso apresentador, o Jair Alain, e a gente vai conversar um pouquinho com ele também. Você pode ver aqui as câmeras, nós temos o teleprompter, onde acontece, onde passa todo o script, enfim, o roteiro e gravações que são feitas para os nossos apresentadores poderem ler o texto, enfim. E a gente vai conversar, então, com o Jair. Olá, Jair, tudo bem? Minha querida Ana Kelly Rubim, que também foi nossa estagiária, né? E hoje é nossa colega, com muita honra, com muito orgulho, confirmando também a qualidade dos pessoas que saíram da TV Campos. Ok, obrigada, então, Jair. O Jair, né, que faz parte dos 19 anos de história da TV Campos, que acompanhou desde a fundação, né, Jair? Ele vai contar um pouquinho pra gente essa história, lá da época do Sérgio Assis Brasil, que eu também conheci, também trabalhei com ele. Nós temos a Marta também, que faz parte dessa história. Como é que foi desde o início, Jair? Tu que acompanhaste? Então, nós temos aí o pioneirismo da TV Campos, né, a primeira TV a integrar o canal universitário no Brasil, né? Foi a primeira, assim, uma ideia do Sérgio. Sérgio é uma pessoa, assim, muito empreendedora, né? O Sérgio foi responsável também pela, ou seja, a melhoria da qualidade da propaganda de Santa Maria, já na publicidade, quando ele foi, fundou a SAB, Sérgio de Brasil, fundou aquela... E começou a fazer conversais, e agora o ator dele, e fazia a parte de ator. Inclusive, fiquei conhecido com a Santa Maria por causa do Sérgio de Brasil. Olha só, o nosso apresentador aqui é ator também, né? O Jair tem várias qualidades aí na área da cultura, música, né? Então, eu comecei com o Sérgio ali, e o Sérgio tinha esse negócio de empreendedorismo, assim, mas mesmo, ele foi pra TV em Membuí também, que naquela época era pra TV em Membuí, era o Best TV, começou a fazer programa, fazia uma série de coisas. O Sérgio não parava quieto, ele era uma pessoa, assim, que estava sempre, parecia nervoso, escrevia um disco voador uma vez e ficou daquele jeito dele. Mas ele aprendia muito, chegou aqui com a ideia de fazer uma televisão, TV Campos. Fazer TV Campos era uma ideia que todo mundo queria, o Mariano da Rocha queria fazer TV universitária. Porque os dias todos, todas as apalhagens que ele fazia a televisão, houve incêndio na TV gaúcha, e o material que tinha TV universitária foi cedido pra TV gaúcha, que, obviamente, foi vazado, estragaram a sua TV universitária. O Sérgio, porque ele precisou esse sonho, e fez a maneira mais simples e possível que tinha que ser feita na época, pegou os estudantes. Os estudantes, com a experiência que ele tinha, alguns profissionais sabiam isso, pegou a Marta Marquezão também com a experiência, e começou a fazer programetes, que eram vinculados, então, pela TV a cabo, e posteriormente, aquele projeto, criou as bases de fazer TV Campos, tinha tudo que fazer, não tinha mais. Ele falou, olha, tá o faco e o queijo na mão, então vamos fazer essa refeição. E o Sérgio criou a TV Campos com muito orgulho pra nós, assim, e a gente pôde colaborar com ele desde o início, principalmente fazendo, mais fazendo crítica de cinema, depois fazendo reportagens, aí ele explorou bastante através das entrevistas, e pegou uma série de alunos que vieram pra cá, e a força do Sérgio, da Marta, burilando esses estudantes, não chegaram completamente em ver, até nervosos pra entrar no canal, já através do jeito simples, do jeito amigo que eles tinham de falar com as pessoas, as pessoas ficavam completamente descontraídas e fazeram... E os primeiros estudantes que nós tivemos aqui foram maravilha, né? Pessoas altamente talentosas. Tanto naquela que eu vi na RBS TV, fizeram um boletim, 12 cidades deram seus boletim a respeito de uma crise que houve no estado, e dessas 12 cidades, 8 foram pessoas que saíram da TV Campos. Estão aí atuando nos principais veículos do país, né? Estão em todo o país. Antes de vir lá, no Brasil, se encontra quem que trabalha na TV Campos. Inclusive em Brasília, Rio de Janeiro, tem pessoas saindo daqui. Muito agradecido pra gente, né? Exato. Neste programa de hoje, a gente dedica aí a todos que passaram por aqui e que, de alguma maneira, fizeram parte desses 19 anos de história. Nós vamos encerrar agora o jornal, não é, Jair? E, principalmente, em memória, o Sérgio desapareceu. Não tá pra cara esquecer ele. Com certeza. Eu não sei o grande nesse momento, lembrou o Sérgio. Com certeza. Quem passou por aqui sabe do que a gente tá falando. Quem conheceu o Sérgio sabe também, né? Então a gente homenageia ele dessa forma, relembrando aí os 19 anos de história e companheirismo, amizade dele e todo o aprendizado que ele deixou pra gente. Porque isso aqui é legado dele também. Vamos lá, então? Vamos encerrar o jornal nessa câmera aqui agora, Jair. Então tá naquele, né? Então vamos ficar por aqui hoje. Podem assistir também pelo site ofsm.br barra tvcampos. E não custa lembrar. Você pode também mandar sugestões, ideias. Nós gostamos disso, viu? Manda aqui pro Jornal da UFSM. É só mandar e-mail pra tvcampos15 arroba gmail.com ou entre em contato pelo telefone. Diz que lá, 3220 8624. Nós voltamos amanhã. Ok? Com mais notícias aqui no Jornal da UFSM. Obrigada, então, pela atenção e até amanhã. Emocionados. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho